Por isso a movimentação agora é diferente da polícia militar, mas é uma informação do Lucas, do canal, que está acompanhando direto do local. Uma pessoa estaria sendo retirada sem vida do avião, Datena. Tiraram o menino do local. Cadê a imagem dele? Onde tem a Marília Mendonça, que caberia a imagem dele? Põe na tela grande, vai. Eu deixo o avião em um ipe ou coisa parecida, que a imagem de lá...